resolvida, porque eu resolvi exercer três perdões, eu resolvi primeiro me perdoar por não ter recebido aquilo que eu esperei, depois eu resolvi perdoar eles e depois eu resolvi entender que o perdão tem que ser recíproco, eu tenho que aprender a perdoar e perdoar não é um sentimento, não é porque eu tô sentindo, é uma atitude, perdoar é igual amar, você decide amar, sabe por que a sua mãe narcisista não te ama, porque ela não decidiu, então não decidindo ela não vai ter capacidade cognitiva pra amar, cognitivo é conhecimento, então a gente tem que parar de ter esse perfil que depois dos anos 90 meu Deus, graças a Deus que eu criei meu filho com a resolutividade pra vida, eu criei meu filho que ele entendesse que não dá pra ficar chorando a falta que as pessoas fazem, meu filho não teve convivência com o pai dele, porque o pai dele não escolheu ter, eu nunca alienei parentalmente, muito pelo contrário mandei meu filho todas as vezes conviver com o pai, botava no avião, tenho amizade com a nova esposa do pai do meu filho, mas o pai do meu filho escolheu não conviver com o meu filho, mas e aí, meu filho vai ficar chorando as mágoas da ausência do pai? Não, falei pra ele, ele não tem mágoa do pai dele, ele não tem nada, então gente é possível, é possível ter uma vida melhor, você vê, eu tô chegando na escola e deixando pra vocês essa palinha eu não entendo porque que nós somos tão críticos, eu tenho várias pessoas que são de fora do país e que me seguem lá no canal de Youtube, vocês tem que ver, elas nunca reclamam de nada, talvez porque lá elas não tem como ter esse afeto que a gente tem, mas o brasileiro reclama, o brasileiro reclama o brasileiro acha que deveria ser de outro jeito, todas as pessoas que tem essa crítica dentro de si elas não vão avançar, as pessoas que são desse jeito, elas não vão avançar, as pessoas que acham que elas são merecedoras de algo, elas não vão avançar, porque enquanto elas acham que precisam disso que elas imaginaram que elas tem que ter, que elas tem o direito, nós estamos vivendo esse mundo do direito para com isso gente, levanta a sua vida, aproveita que hoje é sábado, vai numa livraria, compra um livro qual livro? Vai lá e vê, lê e procura, nós temos que ser pessoas mais decididas pra vida vocês são muito fragilizados e se vocês são desse jeito, vocês não vão conseguir aquilo que vocês sonham pra vida de vocês porque ninguém vai ter paciência de pessoas fragilizadas, o marido não aguenta, a mulher é fragilizada você mulher não aguenta, seu marido se ele for frágil, que não aguenta nada e se você é desse jeito e não consegue sozinha, não consegue com livro, não consegue numa igreja, num templo religioso vai fazer análise, ah mas eu não tenho dinheiro, mas você tem dinheiro pra gastar 200 reais por final de semana bebendo, indo pras farras, por que que você não busca autoconhecimento? mas eu não sou doida, quem é doida, tem transtorno mental, vai no psiquiatra terapia não é pra quem tem problema, terapia é pra quem quer resolver o problema a gente tem que parar com essa postura que a gente tem de fragilidade aí se eu vou, falo com esse tom mais forte, um tom de dar aula ai doutora, a senhora tá brava, não, não estou brava eu simplesmente queria que vocês acordassem pra vida acorda, movimenta a sua vida, não seja desse jeito porque quanto mais você é desse jeito, mais você vai sofrer as pessoas mais fragilizadas cada vez sofrem mais tenta ser resiliente, essa palavra emprestada da física que é a arte de receber o impacto e revigorar se você não consegue sozinha, vai fazer análise vai fazer análise, vai melhorar a sua vida vai deixar de ter essa postura de tanta fragilidade tô chegando aqui na escola, tô chegando pra minha aula a escola já tá cheia de carro ali na frente, gente então eu vou ter que desligar o live mas ó, fica ligado no YouTube, o canal de YouTube lá que hoje tem live ao vivo da... de uma palinha da aula e se o som estiver ruim? e se não estiver dando certo? aguenta, gente! o que vocês estão pagando pra assistir essa aula lá? então, gente, acorda! vamos levantar essa poeira aí ó, beijo